O primeiro passo de como desfazer amizade no Discord no celular é você acessar o aplicativo do Discord. Estou deixando para você um link na descrição do vídeo, uma playlist completa de como você pode utilizar as principais funcionalidades do aplicativo. E aqui na tela principal do aplicativo do Discord, que você precisa fazer é acessar a opção de mensagens que está na parte inferior. Nesse menu na horizontal você tem servidores, mensagens, notificações, você. Você vai acessar a mensagem e vai procurar aqui pelo contato que você deseja desfazer a amizade. Você tocou aqui nesse contato, você vai ser direcionado para uma tela parecida com essa onde você pode tocar aqui numa mensagem que a pessoa mandou para você. Eu arrasto aqui de cima para baixo e vai tocar aqui no contato. Está vendo aqui? Tem o nome do contato. Eu toquei, copiou o nome. Eu toquei na foto. Olha só o que acontece. Eu tenho que tocar na foto. Eu sou direcionado para esse painelzinho aqui. Como você pode ver, olha só, o contato é esse aqui. Então eu vou tocar do lado direito superior aqui no menu três pontinhos e vou ter a possibilidade de bloquear, de reportar o profile, o usuário. E aí no caso também de desfazer a amizade, está certo? Dentre outras possibilidades que você tem aqui. Então se você tocar em desfazer a amizade, ele vai, está vendo? Sair aqui, desadicionou, né? É desfazer a amizade. Então se você quiser adicionar novamente, você toca aqui em adicionar, né? E aí vai depender lá da pessoa aceitar. Ela vai saber que você saiu de alguma forma, tá bom? Então se esse vídeo te ajudou de alguma forma, se inscreve no canal. Eu sou o Thiago, te vejo no próximo vídeo.